Salve, salve moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Uma fonte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Naufrágio Hoje dia 16 de julho, tô gravando esse vídeo aqui no Domingão Ontem não teve, galera, sábado não deu de gravar aí o vídeo pra vocês Mas hoje tô gravando, beleza? Já vamos pra localização aqui do primeiro traficante Que tá aqui localizado, aqui próximo a essa oficina Aqui da Los Santos Custos, indo pra aeroporto Esse aqui é o carinha, tá? Esse aqui é o primeiro traficante de hoje Vou tá mostrando aqui pra vocês, aqui ó O local exato dele aqui, ó Próximo aqui a Los Santos Custos, número 1, beleza? Aqui indo pro aeroporto, você vai tá encontrando ele bem aqui, ó Aqui atrás da oficina, você vai tá encontrando ele aqui Esse é o primeiro E galerinha, pro segundo traficante, pessoal Vocês tem que tomar cuidado porque ele tá aqui nessa praça E nessa praça aqui, mano, dá esse evento aqui de traficantes, tá? De disputa de armas, tá? Então quando você chegar aqui, ó Já deu aqui o ataque de gangue, aliás, né? Trafico de armas Esse aqui é o cara que tá aqui, ó Eu acho que eu vou acabar morrendo Esse aqui é o traficante Só que você... Eita, já foi Como eu disse, galera Aqui vai ser complicado Porque aqui, toda vez que você chega aqui Dá esse evento aqui de guerra de gangues E aí você vai ter que eliminar os traficantes Tudo aqui São um total de 20 Pra você poder vender aqui, mano Isso aqui é interessante Você pode ver Então você vai ter que eliminar os 20 traficantes primeiro Pra você poder conseguir passar aqui E conseguir fazer a sua venda ali, entendeu? Duas horas depois Tem um lá naquela quina Tem um aqui Boa Lá naquela árvore ali Aí foi Consegui, galera Batei todo mundo 500 de RP Ganho um trocadinho Beleza Depois que você fizer isso Aí você pode chegar aqui, ó E vender seus produtos aqui Pro traficante Que é esse aqui A localização exata, mano Tá aqui, ó Próximo ao cassino, né? Você chegando aqui, ó Próximo ao ponto de táxi Também chegando aqui nessa praça Você já vai estar encontrando Esse aqui é o segundo traficante Que deu trabalho Pra fazer a venda pra ele, hein, galera Porque vocês viram aí Foi complicado, hein? Mas é isso Vamos lá pra terceira localização E logo depois O baú Logo depois a ganvan Beleza? Então é isso Bora que bora E o terceiro traficante, galera A gente tá aqui Próximo ao mar Alamo Aqui é essa baía Que tem bem aqui, ó Olha que é essa Essa baía zona aqui, ó Se você chegar aqui No mar Alamo, né? Aqui é o próximo A essas corridas Você chegando aqui nesse local Já vai estar limpando aí A localização certinha dele Tá aqui ele É esse carinha aqui Esse é o terceiro traficante Na data de hoje Que eu tô gravando esse vídeo E bora já pra localização Da ganvan Pra mais demoras, né? Que a gente demorou muito Ali na segunda localização E já bora lá pra ganvan Agora, galerinha Simbora Deixa o like, galera Pra fortalecer Tamo junto É nóis Valeu Bora lá E a localização, galera Da ganvan Tá aqui no local Onde já apareceu Traficante Ela já apareceu A semana passada também Que é aqui atrás Do bar aqui Dos motoclubes, né? Lembrando que Esse aqui eu chamo de bar Do motoclubes Que sempre tem uns motoclubes ali Ele vai tá aqui atrás, tá? Só você chegar aqui Nesse ponto aqui Aqui no norte de Chumache Aqui atrás, ó Aqui tá a ganvan Lembrando aqui Os produtos que estão disponíveis Na data de hoje, tá? Bom, hoje tá O cacetete Fuzil, submetrador SMG tática Machado de guerra Arma de choque Lança-pem compacto Mini SMG E o estileto, beleza? Essas são as armas Que estão disponíveis aqui Na ganvan Na data de hoje, tá? Beleza? E a localização, galera Do baú do naufrágio Tá aqui nesse local Aqui próximo a paleto Já apareceu aqui outras vezes Tá aí Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Ó Tá vendo aqui o local Onde eu tô mais ou menos Aqui no meu mini mapa Mas eu vou tá abrindo já já O mapa completo aí Pra mostrar pra vocês A localização Tá bem ali perto Daquelas pedras ali Pra onde eu tô indo Correndo ali, ó Só você vir por aqui Pá Chegando na localização Você já vai Daqui já dá de ver Já o barco quebrado ali, ó E aí aqui você já começa A escutar o barulho Já do baú Beleza? Tá aqui atrás dessa pedra Isso aqui É a localização do baú Na data de hoje Vou tá mostrando aqui No mapa pra vocês, tá? Então como eu disse É aqui perto de Paleto, tá? Paleto Forest Só você chegar aqui Onde é Pega esse pontinho aqui Como referência E vem aqui, ó Andando aqui nas costas E você vai chegar bem aqui E aqui é a localização dele Lembrando que é 25 mil Tá? 25 mil por cada baú E no sétimo baú Que você pegar consecutivo Você vai tá desbloqueando aí O traje da fronteira Beleza? Então é isso, moçada Curtiu o vídeo Já deixa aquele likezão Pra fortalecer Tamo junto É nóis É isso, moçada Fiquem todos com Deus E eu fui Valeu!